Na ação, a família de Jamir da Silva pede à justiça uma liminar para que o cemitério providencie imediatamente a retirada do corpo dele, sepultado no dia 14 de agosto com o nome de Paulo Ribeiro Benedetti e também a exumação. A decisão só saiu na tarde desta segunda-feira. Segundo a família, até agora ninguém conseguiu explicar de quem foi a culpa pela troca dos corpos, se é a funerária ou o hospital. Até agora, a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG, responsável pela gestão do Hospital e Maternidade Célia Câmara, disse que está investigando o caso e que afastou funcionários. A doutora Jussara Cristina, que é a juíza do caso, foi complacente com o caso, deferiu a liminar de pronto e agora, se Deus quiser, vamos conseguir realizar o sepultamento do senhor Jamir e, em contrapartida, também desocupar o jazico para que haja também o sepultamento do senhor Paulo Ribeiro. A confusão que foi parar na justiça começou com a morte dos dois senhores internados no Hospital e Maternidade Célia Câmara, ambos com suspeita de Covid-19. Jamir da Silva tinha 70 anos e Paulo Ribeiro Benedetti, 66. Só que, na entrega dos corpos, Jamir foi levado no lugar de Paulo. Como o protocolo de Covid exige caixão lacrado, a família só descobriu o erro depois do sepultamento. Eles entraram lá, informaram que ele não estava lá, porém, demorou muito tempo para poder passar uma resposta para o meu irmão, que tinha trocado o corpo. O corpo de Paulo permanece no hospital, aguardando a retirada do corpo de Jamir do jazigo, para ser sepultado. As famílias, tradicionalmente, elas se preocupam com adquirir um jazigo em um lugar, né, para que toda a família seja sepultada. E ali o local dele, especificamente, está separado, é o local onde o seu Jamir foi enterrado equivocadamente. Então, não existe a possibilidade de remover, de fazer o sepultamento em outro local. Em nota, a funerária São Salvador afirma que a retirada de corpos obedece a protocolos rígidos do próprio hospital. O agente funerário apenas realiza a retirada daquele corpo, que é entregue pelo hospital. Apesar de buscar uma resposta para a troca, o que as duas famílias mais querem é enterrar os corpos nos lugares corretos. Mas, diante de tamanha confusão, devem entrar com a ação pelos danos causados. No próprio processo, a gente pediu para que acelerasse o procedimento do resultado do exame, para caso o senhor Jamir testar negativo, para que haja um velório de forma digna, conforme os procedimentos normais. Sem ser de acordo com o da vigilância sanitária, que são os 20 minutos. A única coisa que a gente quer é acabar esse sofrimento. Não muda esse sofrimento. Não muda esse sofrimento. ��